Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu subi no palco com o meu filho. Nós estamos num país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E minhas amigas tinham muitos sonhos com a Dora. Elas sonhavam em ser cabeleireira, elas sonhavam em ser atrizes. E muitas não estão mais aqui. Eu perdi quase todas as minhas amigas nesse sistema completamente machista, homofóbico e transfóbico que nós vivemos. O sonho que pra mim foi uma porta aberta e uma forma de eu dizer pras pessoas como eu me sinto e que eu não aceito o castigo da sociedade que é ficar numa esquina e morrer lá. Eu vim no mundo pra fazer a diferença. E Deus me deu de presente um filho, que era uma criança que eu encontrei e que mudou minha vida. Então esse meu filho, Pondora, é a maior inspiração da minha vida como mulher. Eu amo ser sua mãe. E eu amo ser a mulher que eu me tornei.